Pessoal, então hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essa viseira, tá? Ela é muito linda, super fácil de fazer e não é pra brincar, só pra brincar não, tá? Essa viseirinha dá pra você usar pra ir pra praia, pro carnaval agora, tá? Então, ela é super útil e é bem fácil de fazer. Vamos lá? Então, pra fazer a nossa viseira, a gente vai precisar do EVA, tá? Eu vou usar esse aqui que é com glitter. Aí você usa o EVA que você quiser, na cor que você quiser, tá bom? Vamos precisar também do molde, que é esse aqui. No próximo vídeo, depois desse, eu vou deixar pra vocês como que a gente vai fazer esse moldezinho aqui, tá bom? Vamos precisar de lastex. Eu vou usar o lastex, mas se você quiser pode usar outro tipo de elástico, tá? O lastex é esse aqui, ó, ok? Vamos precisar dessas ferramentas aqui, que seria qualquer coisa que você tiver que tem uma pontinha fina pra riscar o EVA. Pode ser até uma caneta que não escreva mais, tá? E uma tesoura e vamos precisar do perfurador, tá bom? Somente isso. E daí, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai virar... Opa, tá comendo aqui tudo. A gente vai virar aqui o nosso EVA, tá? Vamos posicionar aqui o nosso molde. E vamos riscar. Dá pra riscar com o lápis também, mas aí o acabamento não vai ficar legal, tá? Porque vai ficar parecendo o lápis. Então, eu prefiro riscar com alguma coisa assim, que não... Que só faça marcar, tá? Pode ser qualquer coisa, uma caneta, como eu falei, que não escreva. É... Qualquer coisa que você tiver aí, tá bom? Bom, aí depois que a gente marcar todo ele aqui, ó, em volta, bem certinho aqui em volta do molde... Não sei se tá dando pra vocês verem a marcação que ficou. Mas ele fica marcadinho assim. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? Ele tá marcadinho. E aí, o que que a gente vai fazer? Vamos cortar, ok? Vamos cortar todo ele. Ah, no molde, você já deixa a marcação de onde vai ser perfurado, tá? É... Você pode pegar o papelão, né? Fazer o molde no papelão e experimentar, né? Na criança ou na pessoa, pra saber certinho onde você quer... É... Se dá o tamanho onde você quer colocar o... Esse buraquinho, né? Mas tem que ser um pouco longe aqui da borda, pra não... Não rasgar, tá bom? Ah, e esse molde aqui, se vocês quiserem, vocês podem aumentar também. Podem até diminuir, se quiserem, tá? Esse molde aqui foi abrindo e ganhou da escolinha. E se você quiser diminuir, por exemplo, pra fazer pra uma bonequinha, alguma coisa assim... Dá certo, só você vai diminuindo aos poucos. E aumentar também, se você quiser fazer pra uma criança maior... Ou pra um adulto, não sei, tá? Mas vai aumentando e diminuindo aos pouquinhos. Não tenta fazer de uma vez, ok? Pronto. Então, agora eu vou cortar... Toda essa parte aqui... E volto pra gente continuar, tá? Prontinho, olha só, cortei ele. Tá? Ficou desse jeitinho aqui, ok? E aí, o que a gente vai fazer agora? Vai furar. Você vai ver aqui, mais ou menos, onde você marcou. Tá? Coloca aqui, ó. E... Fura. Tá vendo? Vem aqui pro outro, coloco aqui... Fura. Ok? Olha só, aí ficou assim, os dois buraquinhos... Por onde a gente vai colocar o elástico, tá? Então, ponto... Agora já tá bem pertinho de terminar, se falta mesmo, eu vou colocar o elástico. O elástico eu vou colocar 40 cm, porque eu já medi, né? Da minha filha. Mas o ideal é que você meça, né? Porque quando você mede... Na cabeça da criança ou da pessoa, você tem o tamanho certinho, tá? Mas no meu caso aqui, eu vou colocar 40 cm. Então, eu vou pegar aqui minha trina rapidinho... E vou medir 40 cm. Mas como eu falei pra vocês, coloquem o tamanho que vai ficar ideal... Pra cabecinha de quem for usar, tá bom? 40 cm. Lembrando que aqui você vai dar... Vai enrolar aqui, né? Por esse buraquinho e dar um nó. Ok? Aí você vem aqui, ó... Coloca aqui por dentro do buraquinho... Vem aqui e dá alguns nós, tá? Pra não correr o risco de soltar. Ok? Se você até quiser cortar maior, pra deixar ele grande... Pra ficar facilitado de dar o nozinho... Você corta... Depois você corta e tira o excesso. Tá bom? Ó, vou dar aqui dois... Três... Quatro... O ideal é depois que você prendeu esse lado aqui... Você ir lá e medir... Né? Na cabecinha da criança. Antes de colocar esse lado. Ok? Ele vai ficar assim... Ó, desse jeitinho. Você puxa e ele fica muito bonito quando coloca, tá? Eu vou... No começo ou no final do vídeo... Eu vou mostrar um pouquinho a Brenda usando ele... Pra vocês verem... Como é que fica. Tá bom? E aí, pra finalizar... Vou colocar o outro aqui... Né? Seria o caso agora de você medir... Coloquei esse outro aqui... E vou dar... Uns cinco nozinhos... Desse lado também. Tá? Depois que você terminar, você pode tirar o excesso... Que pode... É... Não sei se esse... Se esse elástico ele desfia... Ele desfia um pouquinho. Então, é bom... Você... Finalizar com... Com os... Queimando ele, né? E aí, tá prontinho. Acho que eu já dei... Cinco nozinhos, né? Então, vou cortar de um lado e do outro. É muito fácil de fazer. E ele fica muito bonito. Tá? Dá pra você usar sem ser só pra brincar. Pra ir pra praia... Pra ir pro carnaval... Tá? Vou colocar na cabecinha lá da brinda. E se você ainda quiser aqui, ó... Você pode colocar algum enfeite. Aqui você pode colocar um massinho... Né? Com alguma pedrinha... Alguma coisa assim... Do jeito que você preferir. Ou deixar desse jeitinho mesmo, tá? Você faz do jeito que achar melhor. Então, é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostaram, clica lá em gostei. Compartilha o vídeo. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Clica lá no sininho das notificações pra receber todos os nossos vídeos. E até os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho